E foi isso, cara. Naquela manhã eu pedi pra Deus pra ele renovar isso na minha vida. Cara, ele veio com um sinal. Pá, é isso, ó. Uma preparação, que eu falei pra você, né, cara? Quando o secreto age, assim, não tem explicação até hoje, cara. Nada nesse mundo vai me explicar de maneira racional o que aconteceu. Minha mãe voltou da feira com um livro, uma sacola que ela achou no lixo. Naquele lixo, tava todas as apostilas nas quais eu estudei e passei na prova no final do ano. Meu Deus, cara. Assim, ao longo daquele restante de ano, cara, beleza. Eu continuei indo lá pro centro, eu continuei almoçando a bolacha de água e sal, comendo um restaurante de um real, vindo a pé. Eu continuei trabalhando com meu pai, continuo chegando bêbado em casa, brigando com a minha mãe, com meu irmão. Meu irmão continuou com depressão, restando... Cara, tudo permaneceu igual. Só que eu, cara, a minha postura, a minha força, a minha era outra, cara. Eu falava, cara, agora... Não tem o Super Mario, quando ele pega aquela estrelinha lá, que ele fica invencível, né? Eu falei, mano, agora eu tô invencível, cara. Porque a única coisa que eu precisava era uma confirmação que Deus tava comigo. Cara, Deus estando comigo aqui, eu vou atravessar o inferno. Se eu preciso, eu vou passar nessa prova. Porque você depende de mim. E, cara, dependendo de mim, eu vou voltar ao final do ano. Cara, é loucura, velho. Doideiro, né, Cacaricião? Essa história, essa aí, eu não sabia não. Agora eu vou te contar... Pô, você falou que eu podia ir, cara. Vou aí, eu vou contar mais... Ainda a preparação, a preparação da prova e tal. E é o quê? Que, cara, quando você se move... Tipo, Deus fala, cara, faz o possível que o impossível eu faço. Mas, cara, o impossível eu tinha noção do que eu tava fazendo. E aí chegou um dia antes da prova. Pô, quem já fez a prova sabe. Deve ter gente aí escutando a gente que já fez a prova, né, Cacaricião? Tá fazendo de novo? Certeza. Na terceira vez e tal. Enfim, deve estar fazendo o aviso. Você já fez. E o que adianta? Você estudar ao longo do ano inteiro. Cara, chegar no dia da prova, atualmente, te levar pro bar. Porque você tava nervoso. Lembra? Cara, pra mim aquilo significava muito, cara. Tinha gente que, beleza, o cara ia fazer a prova. Pela primeira vez. Então, né? Pô, sabe? Chegando na monta e a gente fala, cara, vou fazer a prova lá. Aí deu bom, passei, isso mesmo. Exatamente. Beleza, cara. Pra mim não era assim. Pra mim era... Foi uma luta, velho. Pô, eu sabia muito bem o que eu tinha passado. E aí, um dia antes da prova, era o final de semana, né? Cara, eu fiz outra oração pra Deus. Sincerona, assim, ó. Só pedi pra Deus. Falei, cara, me ajuda, né? Porque é aqui que começou a me pesar nessa era. Nessa última, um dia antes da prova. Falei assim, cara, imagina se eu, depois de tanta dificuldade, eu vou, faço a prova e não passo. E aquilo me arregaçava por dentro, que eu falava, cara, eu vou ter força de estudar mais do que eu já fiz esse ano. Cara, eu entreguei 110% de mim esse ano. Tipo assim, eu tinha chegado no meu limite e quando eu pensava na possibilidade de não passar, aquilo me quebrava. Eu falei, cara, não vou conseguir fazer mais do que eu fiz esse ano, não. Pô, eu dei tudo de mim. Cara, e aí, lágrimas, chorava, só falava, Deus, me capacita, me, sabe? Abre minha mente, me dá tranquilidade, o Senhor sabe quanto eu quero. Pô, eu quero... E o meu motivo, cara, sempre foi muito nobre, explicar isso aqui. Com certeza. Eu vou mudar a história da minha família, de todo mundo e tal, cara, eu quero muito isso. Enfim, aí eu fui dormir, cara, isso aqui eu contei pra pouca gente também. Eu fui dormir. E aí, quando eu dormi, cara, agora eu vou te contar um sonho que é de novo secreto, né, cara? Essa parada aqui, cara, não tem explicação. E que faz diferença. Porque, assim, eu fui dormir. Aí, quando eu dormi, no sonho, eu tava passeando pela rua. Daqui a pouco vinha um senhor, assim, que colava do meu lado e a gente ficava trocando ideia. Cara, ele era um cara muito sábio, assim. E a gente falava de história, aí falava de geografia. E meio que ia fazer uma revisão da matéria. Depois eu sabia, porque eu tinha estudado. E a gente ia trocando ideia de igual, assim. Eu falei, putz, esse cara é muito sábio, cara. E eu tava me sentindo orgulhoso. Eu falei, pô, tô conseguindo conversar com esse cara e ele é muito inteligente. A gente tá trocando ideia de igual, falando de... Enfim, aquela matéria histórica, eu já nem lembro mais. Revolução francesa, americana. E trocando ideia. Putz, que show, cara. E andando na terra. Daqui a pouco a gente, mano, tá de bike. Andando de bike, andando de bike, mano. Daqui a pouco a gente tá voando em cima da terra. Aí aquele maluco aponta assim, ó. Eu tô olhando a terra de cima. E aponta, tá vendo aquilo ali, ó? Aquilo ali naquela região é o clima. É sub-tropicado de altitude. Tá vendo ali, ó? Ali é a corrente de ar de não sei o que lá das quantas. Eu sabia. Aquilo ali, ó. Ah, o que que é aquilo ali? Fala, pô, aquilo ali é a floresta de boníferas. Ele, pô, é isso mesmo. E aquilo ali? Pô, aquilo ali é a floresta equatorial latino. Cara, e a gente já tô com a ideia da matéria. Aí ele fala, pô, tá vendo essa composição do ar? Nessa composição tem isso, tem aquilo, pá. E eu olhando, eu falei, cara, beleza. Voamos, obviamente. Fiquei abismado. Chegamos na terra, né? De bike, aterrizão. Aí ele virou pra mim, cara. E começou a colocar a mão no meu ombro. Assim, ó. Afeição dele mudou, né? Ficou sério, assim, ó. Colocou a mão no meu ombro. Afeição séria. Começou a falar, pô, tá vendo? Você tá pronto, cara. Você tá preparado. Tudo que você passou, todas as dificuldades, que te prepararam, te trouxeram até aqui. Pô, você foi testado. Pô, você passou em todos os testes. Não sei isso. Pô, tô orgulhoso de você. Então, não sei o que. Cara, ele começou a pregar pra mim, assim, ó. Como se chorar, velho. O cara segurava no meu ombro, assim, ó. E tem que aparar uma parte de José que fala assim, cara, não te desanime, você tem bom ânimo. Sou contigo, vou contigo. Cara, ele começou a falar só isso, só. Vou contigo, tô com você. Pô, sempre contigo, desde o início. Parar de, pá. E, tipo assim, o cara se revelou. Com certeza foi Deus, eu acredito, né, cara? Foi Deus, cara. Se revelou pra mim numa forma, cara. Ótimo. E me deu uma confiança tão grande, cara. Porque no outro dia eu acordei, cara. Vou fazer aquela prova lá. Naquela pegada. Eu falei, mano, pode ter uma vaga, cara. É a minha, não interessa o que a gente tá fazendo. E, tipo assim, cara, o cara não tem uma realidade, né, cara. O cara não tem uma história, né, cara. Tem gente que teve mais facilidade. Enfim, eu sei a minha, cara. E foi muito pau, que foi muito difícil. Cara, vou te falar, né. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.